É um episódio aqui na nossa série, era das construções Não tem ferro, isso aqui não anda Vou aproveitar pra botar carro Cadê, 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 cadê Cadê, cadê Peixinho Peixinho Vamos saber que ela é barra Pegar o peixinho 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 cataria para colocar esse aqui se coloca na grama na terra também vou testar em terra e grama a terra falou que é a grama que eu gosto de cataria para colocar esse aqui a espada aqui é bom para a saúde o negócio aqui a gente vai ligar um repassalude quase um pouco é a primeira vez a gente vai ter um livro de afiação eu achei o segundo episódio esse livro é bússola e roupa saúde o caçadinho e ferro, carvão e obsidiana, pegado, 10 obsidiana, pode me faltar no verde, minha picareta vai quebrar, vou fazer com pedra, vou ver se quebrar, vou ver se quebrar. Deixa eu colocar 4 cepens dessas e acender uma, deixa eu não crescer aqui todas as coisas. Acabou. O que é isso? na casa tá pra lá bancada palito bula de madeira bula de madeira vou cortar isso aqui quando achar algum ferro eu volto achei ferro aqui ó caminhando com picareta de diamante achei ferro aqui voltei de novo repara o peito aqui achei ferro parei de gravar de novo pausei e aí e aí Vamos lá.